A de chufaria, Natanzinho Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quadro e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Senhoras e senhores, Natanzinho Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Valendo de amor Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar É o Natanzinho E o Ferinha Vale o Ferinha no arroz Joga a mãozinha pra cima Faz barulho, Salvador E o Ferinha E o Ferinha Aranda do Ferinha E o Ferinha O Ferinha Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.